ó sentou que isso cara uma mochila não durou um minuto no rio mexeu mexeu ele pior vou acionar a voz aqui vou botar aí vou botar aí agora ó bandido vai abrir ó tá abrindo tá abrindo tá abrindo passando ó ó abriu ele quer abrir ó vou apertar aqui ó vai tomar um puta sujo então e agora hein é só ele ter a mão que eu boto aqui o som e apertar lá que isso cara agora está batendo e retirado